Vamos nessa então galera, começando mais uma luta, as apostas estão encerradas, temos aí 57% de apostas no Saber jogando de Cavaleira das Trevas Sucessão contra 43% de apostas no Buscapé jogando de Ninja Sucessão, vamos nessa! Começa o primeiro round, o Ninja já entra na invisibilidade, vai tentar chegar na surdina, vamos acompanhar aqui da perspectiva do Saber, Ninja chega, tenta lhe dar surpreendida, acaba tomando a roda do destino na cabeça o Saber com os reflexos de um leopardo, joga aquela roda bonitinha, o Ninja já vai para o chão e tem o primeiro estouro chegando na cabeça dele, o Saber vai para cima, roda, temos a loucura de Vedir, o Saber ali se movimentando bastante, shift botão esquerdo, o Saber agora acaba caindo no toquinho, mas a resistência dá uma ajudinha, o Ninja consegue prolongar depois ali com as shurikens, o Saber quase foi explodido com 7%, ele puxa o escapar, está tudo igual agora, nenhum dos dois mais tem um escape nas mãos, olha ali o Ninja, olha esse Ninja aqui danado! Você está doido, o Ninja estava ali esperando já o Saber voltar, o Ninja na malícia total, ficou na invisibilidade, o Saber não tinha como saber onde ele estava, quando o Saber volta o Ninja já estava prontinho ali para soltar aquelas shurikens na cabeça do garoto e a Cavaleira das Trevas infelizmente é explodida antes de ter a chance de reagir, 1x0 para o Ninja! Vamos lá, começando mais um round, o Ninja novamente entra na invisibilidade, o Saber chega ali rapidamente tentando explotar o Ninja de alguma forma, o Ninja vai esperando o momento certo, o Saber ali tenta jogar no chão, a loucura de Vedi conecta, o Saber numa malícia absurda consegue pegar o Ninja ali antes dele iniciar o ataque, enfia ali a loucura de Vedi na cabeça do garoto que tem a primeira vantagem na mão dele, ele vai para cima agora, vai vir a loucura de novo, o Saber usa o Obscuro vai nas costas ali, evita o engage do Ninja, foi para cima, loucura de Vedi de novo, o Ninja usa um toquinho ali, mas bem longe de acertar, mais uma vez o Ninja pula para a invisibilidade, o Saber agora fica num cenário complicado, o Ninja chega junto, tentou jogar aquele stun, o Saber defende de boa, temos um frente a frente, os dois usam agora o toquinho e o Obscuro, ambos desaparecem para tentar pular nas costas, ninguém acerta nada de ninguém, o Saber por enquanto vai tomando prejuízo de HP, o dano do Ninja complicado ali para o Saber segurar em super armadura, mais uma vez a invisibilidade, o Ninja vai chegando, na surdina, mais uma vez o Ninja ali não consegue ser bem sucedido nesse engage, uma luta dura, o Saber agora vai conseguindo conectar bons hits, está no chão, shift botão esquerdo na cara do menino, joga ele no chão, a DK leva o roundzinho dela, agora o Saber jogou com toda a perspicácia, evitou todos os ataques ali, ataques furtivos do Ninja, foi ali massacrando o HP dele em super armadura, até que o shift botão esquerdo entrou e aí o HP baixíssimo do Ninja, já não é uma classe que tanca tanto assim, a explosão vem, vamos para o último round, vamos para o último round, decisivo, diz o Saber que soltou a Bankai agora, olha lá, puxou a Bankai, agora vai, está brabo, poder máximo agora da Cavaleira das Trevas, o Ninja chega junto, loucura de Vedir, roda o destino e está grebada, parece que a Bankai não foi o suficiente, o Ninja nem ligou, já puxou o grebezinho humilde, a DK volta ali no centro da arena, o Ninja quase consegue punir, loucura de Vedir conectada, Ninja em super armaduras ali, a DK não consegue conectar nada, uma troca franca entre os dois, o Ninja vai tomando prejuízo por enquanto, mas a vantagem está na mão dele, o V já foi puxado pela Cavaleira, o Saber ali novamente tentando se preparar para a chegada do Ninja, novamente o Ninja não consegue conectar nada, prolongamento ali com o shift botão esquerdo, um dano gigante e aquele abraço, um combo gigante em cima agora do Ninja, não conseguiu nem puxar o escape, foi fatiado, vitória sensacional aí do Saber, Cavaleira das Trevas 3x1, 2x1, perdão, é jovens.